A dica da Pró Verde é essa árvore deslumbrante, que é o Resedá. Nós temos de várias cores, vários portes e vários DAPs. Aqui vocês podem notar que nós temos um DAP bem maior que o comum do Resedá. A Resedá é uma dica excelente de árvore para quem tem um espaço menor, é uma árvore de poucas raízes, então ela é uma árvore mais aceita, tanto em ambientes internos quanto externos. Combinada com essas folhagens, então, fica muito mais lindo. Esse aqui que nós escolhemos hoje foi o Curcúligo. A Pró Verde conta com um grande campo de produção, com uma vasta gama de espécies que você pode escolher. Trabalhamos desde o projeto até a execução e também a sua manutenção. Tudo o que você sonha para o seu jardim, a Pró Verde realiza.